Cada mundo me agrade, ao invés de eu ir para ir Estive por minha praça, pra cara tomar, nas flores do mar Cada mundo me agrade, ao invés de eu ir para ir Estive por minha praça, pra cara tomar, nas flores do mar Nao, eu te lio, eu te lio, eu te lio, eu te lio Zabrasado, subiu, o que me pôr, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr.